O Programa Quarta Dimensão Ética e Educação para o Novo Milênio Na busca de significado para justificar as nossas doenças físicas, mentais ou emocionais, nós damos uma volta imensa. Nós procuramos justificativas para entender as nossas dificuldades com relação à vida, a nossa incapacidade de gerenciar nossos sentimentos, nossa afetividade e acabamos ficando doentes. Porque quem está doente é o Espírito, a consciência interna adoecida e quando há uma consciência adoecida, o nosso corpo reflete exatamente nossos estados emocionais. Nós podemos observar numa pessoa, telespectador, as características físicas, através das características físicas, como ela está por dentro. Como as doenças internas se refletem no seu corpo físico. Mas na verdade, telespectador, só existe uma única doença. Embora a medicina atribua e tenha catalogado a Organização Mundial de Saúde dezenas, centenas de doenças que nos acometem, só existe verdadeiramente uma que é a origem desse amontoado de anormalidades. A única doença que existe é que nós estamos desconectados com a nossa essência original. E por estarmos desconectados disso, nós perdemos o rumo. E quando nós perdemos o rumo, nós ficamos à deriva. E nenhum vento é favorável para um barco sem rumo. Uma única doença apenas. Desconectados da nossa essência fundamental. Desconectados da nossa essência cósmica. Perdidos, entulhados em preocupações, angústias, ansiedades, egoísmos, medos e violência. Se nós pudermos fazer essa conexão, e nós estamos no plano físico exatamente para isto, para fazer esta conexão, é o relegar e reestruturar, reconectar com o nosso jardim cósmico. Nós teremos possibilidade de curar o nosso corpo. Já ficou devidamente provado que doenças graves como o câncer regridem quando a nossa mente é construtiva e trabalha efetivamente num direcionamento criativo. Já ficou provado que muitas pessoas se curam de doenças internas graves, desenganados pela medicina, quando há uma atitude interna de reverência, de amor pela vida, de reconhecimento. Já ficou suficientemente provado que a raiva, o ressentimento, tem uma relação íntima com determinados tipos de doenças. Quando nós vemos uma criança brincar, nós nos alegramos automaticamente. Eu até diria que aquele que esqueceu sua infância e perdeu a simpatia pelas crianças, não é uma pessoa que as possa ensinar ou auxiliar. Despertar essa criança que vive em nós é a finalidade maior desta vida. Este nosso lado brinca a leão de não levar a vida tão a sério porque há muitas coisas que não merecem realmente a nossa preocupação. E a maioria das coisas com as quais nós nos preocupamos jamais irão ocorrer. Na verdade, adoecidos por dentro, adoecidos por fora. A reverberação é sempre neste sentido. Quando estamos desconectados, desestruturados internamente, adoecemos fisicamente. Mas também há uma certa falta de cultura geral que nos leva a não dar consideração às questões alimentares, a nosso interlúdio, a nossa separação da natureza. Nós somos seres intimamente ligados à natureza e, portanto, submetidos às suas leis. Vivemos fechados, travados, dentro de uma casa, de um apartamento, isolados da natureza, distantes das flores, das árvores, dessa conexão essencial que é vital para a nossa vida. Se você já experimentou estar na natureza e conectar-se com as plantas, com a flora, com a fauna, contato com os pequenos animais, você resgata essa ternura há muito tempo perdida, esse lado brincalhão, essa criança, esse sorriso interno que você deveria ter e perdeu há tanto tempo. e há um lado dentro de você, telespectador, que é brincalhão, você sabe disso, que quer brincar, que quer ser alegre, que quer ser feliz. A felicidade é mais ou menos isso, é um processo interno de averiguação e de entrar nesse jardim cósmico que você tem, que você possui. perdemos essa conexão. Por havermos perdido isso, nos tornamos violentos, desestruturados, incapazes de amar. Achamos que as pessoas não nos amam, achamos que as nossas propostas não são correspondidas, achamos que estão nos ignorando, achamos que estamos ficando isolados, e é comum até você se sentir sozinho, mesmo em meio a muitas pessoas, não é mesmo? Creio que você já se sentiu assim, isolado, angustiado, apático, perante a vida. Você liga a televisão e é uma enxurrada de violência, de desordem emocional que adentra o teu inconsciente. Você não está preparado para isso e você reverberiza isso no teu sono, inquieto à noite. Você é incapaz de dormir e não sabe quais são as causas da tua insônia. A única doença que existe é uma apenas. Podemos classificar milhares de doenças que nós temos, esclerose, câncer, úlceras, enfim, qualquer tipo de doença é uma reverberação última de uma doença fundamental. Perdemos a nossa conexão com a nossa dimensão interior. E por havermos perdido isso, estamos numa pátria, numa terra de ninguém, onde todas as pessoas para nós passam a ser estranhas. Não passa a ser uma unidade. As pessoas são diferenciadas. sentimos as pessoas como estranhas a nós. Dá a impressão que elas nos agridem, dá a impressão que elas nos ignoram. Se você já se sentiu assim, telespectador, é um sintoma evidente de que você está isolado dessa tua dimensão interna, dessa luz que pulsa diariamente, que é imortal, que é imemorial, porque o teu corpo vai perecer, vai morrer um dia. Mas você é imortal. Mesmo que você queira, você não pode morrer, porque a vida é imortal. Está nessa escola e se você não alcança certos graus de iluminação nesta escola, você vai com a mesma confusão, com a mesma ansiedade, com a mesma angústia para uma outra sala de aula, porque a morte no nosso corpo material não nos torna mais sábios ou mais ignorantes. Nós continuamos exatamente aquilo que nós somos, com nossos medos, nossas ansiedades, relacionando-nos com os mesmos tipos de pessoas, acreditando nas mesmas meias verdades que acreditávamos antes e tendo a nossa parca felicidade à nossa mão. Portanto, o lugar de alcançar essa dimensão é neste plano físico. Você está tendo o telespectador uma oportunidade maravilhosa, quase que um milagre, para você ter estado aqui encarnado neste plano físico, talvez tenha aguardado muito tempo por essa oportunidade maravilhosa que te é dada de realmente despertar. Faça isso, passe a se gostar mais, passe a se entender melhor, passe a querer-se mais, não se critique tanto, não se angustie tanto, não se exija tanto, procura afagar-se, compreender-se, procure gostar de si mesmo, é o primeiro passo para gostar realmente dos outros, porque se você não gosta de si mesmo, jamais você saberá o que é o amor, se você não gosta daquilo que você observa no espelho, você jamais encontrará a dimensão cósmica da tua própria felicidade, passe a se gostar, a se achar bonito ou bonita, se achar interessante, não no sentido egolátrico, mas no sentido de que você é uma criatura imortal, destinada à felicidade, procure buscar dentro de você mesmo aquilo que você jamais encontrará fora, este sorriso de criança, esta ternura, esta doçura que te espera sempre e tem te acenado constantemente, procure isso e reverencie a tua própria consciência, ame-se, cultue-se como uma pessoa imortal e eterna, porque você é realmente isto. Taryadha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Rajasramul Gatestoha Taryadha Om Bekanze Bekanze 5 R Maha Bekanze